Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfware Trilha SC Polaris GS One Performance E GS One Car Service Revisioned by Dei 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 Guaramirim, Santa Catarina Tem fama de realizar belos eventos Mais uma vez, o Jeep Club Local surpreendeu com uma trilha Muito legal e um evento Muito bem organizado, confira aí A movimentação iniciou Cedo no Posto Maioc, no Brilhertal Em Guaramirim, na tarde de Sexta-feira, 20 de outubro Eram os amigos do Jeep Club De Guaramirim, que começavam a chegar Para o trilhão anual, que se Realizaria na manhã de sábado O porco na grelha giratória Atiçava o apetite do pessoal Amigos de Itajaí, de Curitiba Do Tour Jeep, inclusive trocando pneus E de Joinville Não aguentaram esperar o porco E foram de filé duplo A festa estava boa E as inscrições já rolavam As seis da manhã, o agito estava grande Muitos adiantaram-se para o delicioso Café da manhã Se tem Willis, tem manutenção Mesmo antes da trilha A largada estava programada para as oito horas Em três comboios Mas ninguém queria chegar atrasado O Sprung da organização Tratou de posicionar o cara de cavalo Do amigo touro Atrás do puxador Não deu tempo de verificar o guinjo da F-75 Adquirida pelo Sprung Em sociedade com o gênero Seria a estreia com a mesma Do alto A visão da agitação no Posto Maioc O amigo veio instalar os cones Não sabia onde Foi dada a largada E fui na carona do puxador A primeira passagem foi tranquila A orientação era ficar ao máximo à direita Logo adiante O puxador se deu mal Precisou de resgate O touro atolou no desvio O tratorista deixou muito barro mole No local O trator foi resgatar o troller Enquanto o touro saiu no guincho E o cinegrafista correndo para lá e para cá O touro foi resgatado pelo genro E depois acelerou forte e passou O gui copiou e se deu bem A F-75 não temeu a atolada do troller Ou não viu E venceu fácil O amarelo não quis saber E desviou Mais dois desviaram Fazendo eu mudar de posição Mas a azulona fez-me correr ao lago Com toda a altura do engesa O amigo Fode preferiu desviar O trator no ponto seguinte Indicava maiores dificuldades Vamos a um breve intervalo comercial Para você ver quem apoia a Esporte Machina A GS One Performance Renomada empresa de reprogramação de injeção eletrônica Inaugurou seu novo auto center O GS One Car Service Com serviço de revisão Manutenções periódicas Suspensão Geometria Balanceamento Freios E completa linha de pneus GS One Performance E GS One Car Service Em único endereço Marginal Norte da BR-101 Quilômetro 210 Ao lado do posto Nincotre Em São José, Santa Catarina Contato 48 3380 0938 Trilha SC Polares Agora a Trilha SC Polares É oficina especializada em manutenção E preparação de veículos 4x4 Multimarcas E também na linha 4x2 Mantenha a excelência dos serviços de uma concessionária Agora também com quadriciclos e UTVs da marca Polares Ao adquirir ou trocar o seu off-road de qualquer estilo Consulte a Trilha SC Polares Contato 48 3035 3009 Em São José, Santa Catarina TRG Fitness Equipamentos para academias, condomínios e uso residencial Acesse trgfitness.com.br E conheça nosso portfólio de produtos de alta performance Produtos com a tradição de qualidade de Blumenau para todo o Brasil Fábrica e showroom A Rua Bernardino José de Oliveira 1111 No Baden-Furt, em Blumenau Fone 473334-1003 Na Academia Nexa, confira equipamentos em ação AutoCar 4x4 A AutoCar é a mais tradicional oficina especializada em preparações de veículos off-road Na AutoCar, você encontra peças e acessórios para toda a linha de 4x4 nacional importada Acesse www.autocar4x4.com.br e faça sua compra ou sua consulta pela internet Telefone 473332-0627 BR470, quilômetro 19, em Gaspar, Santa Catarina Retornamos com a segunda parte do trilhão de Guaramirim, Santa Catarina O Flávio passou pelo desvio e sobrou Já o touro acelerou demais e saiu dos facões Lá vem o precimoso genro resgatar Depois, tudo certo E o Guilherme passeou A F75 foi o primeiro carro a encarar a passagem mais difícil Precisou do trator Não deu certo na primeira vez Depois de algum esforço, tudo bem A F sommelagem A F75 foi a proposta por três Vamos lá, vamos lá. Mais quatro carros preferiram um desvio. Até a fila parar e o sprung ir de pé no chão ver o que se passava. A F-75 vinha bem, mas errou a marcha e precisou do resgate. O Ford, mais uma vez, foi comedido. Na passagem seguinte, não era recomendada a opção à direita, mas pela dificuldade do trator na saída, a esquerda também não era tão fácil. Ressabiado, o touro não poupou o acelerador. O genro também fez bonito. A azul calcinha também. O amarelo foi o primeiro a se complicar. Faltou altura. Faltou altura. Com o seguinte, não foi diferente. Música Até que o terceiro veio acelerando forte e conseguiu. Música A verdona da família sprung fez bela passagem para a alegria do sogro. Música A de pneus agrícolas foi abusada. Música Aqui o Ford não sabia que havia desvio e veio tranquilo. Música O azulão foi no mesmo ritmo, mas não deu muito certo. Música Música Mais um que deixou para acelerar muito tarde. Música Com pneus maiores, o próximo pensou ser apenas azar por ter morrido. Ledo engano. A saída estava complicada. De nada adiantou persistir. Música Bateu saudade quando apareceu a rural do falecido amigo Klaus sobrando. Música A Hilux veio forte, mas estava escrito nas estrelas. Com aquela altura... Música Nova área alagada e o puxador esperou o cinegrafista sprung. A profundidade pode até assustar alguns, mas o fundo de pedras torna a travessia segura. Música 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 Mesmo assim, muitos desviaram. A F-75 baixou o nível de água. A F-75 baixou o nível de água. Após vários desvios, finalmente uma F-75 encarou. E o foda e viu o desvio. O azulão mostrou que era sossegado. Fim da primeira parte, chegamos à estrada que liga a Guaramirinha a Schroeder. Um Willis quebrado vem no local do café. O pessoal foi chegando e alinhando. A partir dali, faria toda a trilha a pé. E no subidão, um grupo parado. Estranhei o trator estar abaixo do carro encalhado. O guincho não deu conta. Veio o Perri, gaúcho de Itajaí, tentar puxar. No guincho da picape Willis, finalmente foram subindo devagar. Depois, ambos subiram com facilidade. Daí o trator foi tentar chegar ao seu devido lugar. Deu para entender o motivo de estar antes do atoleiro. Não conseguiu subir. E não faltaram tentativas. Melhor deixar para o troller. Com o guincho, logo saiu da encrenca. Com o eixo portal, o troller seguinte foi o único a subir por conta própria. A picape Willis fez os Zequinhas correrem. Foi valente, mas não conseguiu. Tanto se esforçou que quebrou o cardan dianteiro. Não conseguiu. É o trabalho, meu. Ele fez o chão. Agora ficou pior. No guincho, na puxada do troller, acabou subindo só na traseira. No guincho, na puxada do troller, acabou subindo só na traseira. Na longa caminhada, cheguei à sede campestre do Jeep Club de Guaramirim, onde uma galera animada aguardava os carros. Os amigos de Curitiba não quiseram perder tempo e seguiram adiante. Curitiba! 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 Vamos lá. Mas houve quem chegou e quis entrar no clima da galera e começaram a fazer zerinhos com a dianteira desligada. Custou caro o F-75 do Perri, quebrou o diferencial traseiro, mas houve quem se divertiu a beça. Custou caro o F-75 do Perri. 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 Delicioso bufê do Perri. Custou caro o F-75 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 do Perri. Mecânica Felipe. Oficina especializada em manutenção. Custou caro o F-75 do Perri. Custou caro o F-75. Custou caro o F-75 do Perri. Custou caro o F-75 do Perri. A Guaramirim. Custou caro o F-75 do Perri. Custou caro o F-75 do Perri. Custou caro o F-75 do Perri.